Olá, meus queridos alunos no quinto ano, eu, Tia Sérgio, estou de volta, né, vou gravando mais um vídeo aula de ética. Vamos dar continuidade, gente, em nossos assuntos de ética, aqui eu estou na unidade 2. Gente, na unidade 2 tem uma série de perguntas, né, bem no começo eu disse assim, e eu com isso. Gente, é uma pergunta, é tipo assim, uma expressão, né, sei lá, não faz o meu tipo, né, mas vamos entender o que é essas perguntas, né, gente. Você já ouviu falar do aquecimento global? Uma pergunta, né? Você já ouviu falar nesse aquecimento global? Você acha que os seres humanos são responsáveis pela extinção dos animais e vegetais? Por quê? São perguntas que a gente fica, né, até se perguntando. Você acha que a água, a água do planeta vai acabar em algum dia? O que podemos fazer para que esse dia não chegue tão depressa? Vai depender de quem, né? Você já ouviu falar sobre a Amazônia e seus encantos? Claro que já, né? É o coração, né, do Brasil. A Amazônia está sendo bem preservada em algumas notícias que a gente vê no dia a dia, né, não está muito bem cuidada, né, a nossa Amazônia. Então, há alguns predadores da Amazônia. Você conhece alguns, né? Aí, mais adiante, tem você, para você, gente. O que significa buscar a paz? Um momento de profundidade, né? Você tem que buscar mesmo essa paz. Uma tranquilidade é o fazer ser o mesmo. Você se considera um amigo da paz? O que você faz para que a paz aconteça no seu dia a dia? Gente, essas perguntas estão no livro de vocês. Vocês vão dar uma lida, vocês vão dar uma refletidazinha. E são perguntas importantes, viu? Bem vividas agora no nosso dia a dia. A primeira pergunta diz, você ouviu falar do aquecimento global? É o assunto que nós vamos estudar. Aquecimento global. Aqui está, ó, nessa primeira página aqui. O nosso assunto, ó. O aquecimento global. É uma luta de muitos países. Atinge a natureza dos seres humanos, né? O que é o aquecimento global? É o aumento da temperatura média, do exoceano e da atmosfera da Terra. Não é, não, gente? Gente, esse nosso planeta, imagina aí como é que muda essa pressão. Bem, né? Bem quente, né? Não como a gente vê. Aqui no nosso Nordeste, a gente começa a ver essa temperatura. É, é, bem, bem, bem revisiva, né? O que é a questão do calor. Aqui, gente. Quais danos no ele, ela pode causar o aquecimento global? Porque quais são esses danos? Já vimos muito as enchentes, né? As tempestades, as secas, calotas polares, derretimentos acelerados, né? Todo mundo sabe. Lá no Ártico, né? Olha só, os aceleramentos. Tsunamis, né? Já vimos em alguns países falar do tsunami. Tempestade de neve. A falta de água. Lá no comecinho, teve essa pergunta, né? Será que a gente quer que essa falta de água já chegue logo? Mas vamos sentir. Parabéns. Se nós não cuidarmos dela. Se nós fizermos a nossa parte, ela ainda vai demorar, né? Um pouquinho. Tempestade. Lá mais à frente, né? A gente tem essas figuras que vocês podem, tá? No livro de vocês tem essas duas figuras, mas aqui eu trouxe mais, gente. Aonde temos o quê? O aquecimento global é muito sério. Olha só, as enchentes. O desmatamento, né? Da floresta. Temos aqui o nível dos mares, né? Aumentando por conta de quê? Porque os polares estão sempre derretidos, né? Em aceleramento rápido. E o aumento do nível dos oceanos estão aumentando. Aqui temos o quê? As grandes indústrias, né? Que é o dos pivô principais do aquecimento do nosso planeta. Mais adiante, gente, temos o quê? O efeito estufa. Quem já viu falar desse efeito estufa? Em jornais, né? Traz demais essa informação. Olha o que é. É um fenômeno causado pelas emissões de gases. Quais são esses gases, né, gente? Gás indústria, os carros e etc. São muito possíveis as atmosférias que alteram a temperatura do planeta. É esses gases, né, que fazem com que aumente a temperatura do nosso planeta. Se é que o planeta está a um nível, né, bem calmo, não tem como, né, ele ficar. Por quê? Por causa desses efeitos, né, por causa do efeito estufa dos gases, das emissões desses gases, não tem como o planeta ficar do jeito que era, né? Não pode. Mais adiante, gente, a gente vê o quê? O que pode ser esse efeito, né? Esse efeito é muita informação mesmo para trazer para a gente. Mas todas elas estão ligadas às atitudes de quem? Dos cidadãos. Esses efeitos estão ligados a essas atitudes, né? Principalmente a compreensão de que estamos sob o mesmo teto. Nem todo mundo acha que está debaixo do mesmo teto, que é o nosso planeta Terra. Porque se eles tivessem noção que nós estaremos debaixo do mesmo teto, né, que é o nosso planeta, para a gente poder nos cuidar, a gente tinha mais essa informação comum, bem amigável, né? A gente acatava mais. Então, gente, continuando, tudo o que acontece no mundo, de um jeito ou de outro, atinge nós. Porque nós fazemos parte do nosso planeta, né? Nós somos os cidadãos planetários. Esse livro mesmo, ele traz essas informações. Somos cidadãos planetários. Aqui, como já vimos em textos anteriores, né? Todo gesto em favor à natureza contribui para a sua conservação, né? E ajuda a melhorar a todo o planeta. Só cabe em nós, cidadãos, nós das comunidades, da nossa sociedade. Aqui, né, trouxe essa imagem. Olha só, gente. Olha essa mão, né, com esse planeta, que é o nosso planeta Terra, né? Onde vocês estão vendo, nessa parte, Onde ele está o quê? O planeta lindo, livre, né? Maravilhoso, cheio de vida. E aqui, você já está vendo essa parte mais amarela, né? Que é onde está toda a destruição do nosso planeta. Bem, gente, esse texto foi essa informação Para uma alerta, para nós, cidadãos planetários, né? Sobre a questão do aquecimento global. O aquecimento global está aí. Mas, cabe em nós, para a gente se informar melhor, Para a gente cuidar desse planeta. Então, fechando aqui esse conteúdo, A gente vai para a página 38. Você vai fazer essa resolução em casa. Página 39, né? E tem também, né, a 40. É uma música, vocês podem estar recitando essa música em casa. E, meu muito obrigado. E até a próxima aula. Até mais.